Eu já tive três casas, até a cama eu já tive, mas não era a cabeça de Deus, porque eu fazia muitas coisas erradas, né? E hoje eu já penso em diferente, né? E tudo que eu adquiri pode ser uma casinha humilde, ou boa, o que Deus me der, eu vou sair mesmo nesse carro melhor também, né? Olha aí! Amém! Quando o Santos chegou aqui, ele foi lá para a colegação, né? Depois ele foi para outra casa, né? Ele foi morar numa casa lá, olha o que Deus faz aí! Quando você foi morar na casa, ele foi morar, quem tinha no ar? Como o Tui e a Rutiane foram lá, vocês viram que era uma miséria, uma derrota também, né? Só uma miséria, só a única coisa que eu tinha feito para deixar a casa bonita foi a pintura. Mas chegou num ponto que eu nem compro o que eu queria, eu falo para a gente casa, porque não tinha nem aquário para botar a comida. E hoje, Deus, Deus deu uma casa para ele, com os móveis todos novos. E olha o que Deus faz também, do lado era uma boate. O que Deus faz? Às vezes ele ficava fazendo a noite toda, né? A noite toda, nem conseguia dormir direito. Eu ainda dormia, minha esposa não conseguia dormir direito. Eu trançado, né? Eu trabalho atualmente na construção civil. Que é onde está pagando o melhor salário, não tem muita instrução, né? Eu tenho duas, três profissões, mas eu estou cuidando pela instrução. Eu sou ajudante na construção civil. E estou ganhando um ótimo salário. Amém. Sabe o que Deus fez? Ele não precisa orar. Ele veio da igreja, pediu para Deus. Deus orou para ele e disse assim, não. O Senhor não precisa descansar. Sabe o que eu vou fazer? Vou fechar aquela boate. Você pode olhar lá, João Magalhães, lá se tem uma boate na esquina com o Salmo Almeida. Fechou. Fechou. Tudo fechado. Deus foi lá e fechou. Bateu o martelo, fechou, para que ele estivesse em frente e ele forra a vida. Amém? Já vê como Deus faz muito mais do que nós pensamos. Eu estou ainda trabalhando no mesmo local, na construção da igreja Mórmon. Quem conhece a cidade deve saber onde é. Eu trabalhei lá como ajudante e agora eu passei para vigia, pelo menos tempo, até entregar a obra. E eu estou ganhando lá um valor que eu jamais imaginava em ganhar. Claro, é sem folga. Eu pego às sete da manhã, às sete da noite. Mas é uma bênção de Deus. E eu vou ficar lá até o fim. E não sei se não vou ficar empregado como os relatores. Amém, Senhor. Amém. 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 Viu? Quantos funcionários tinha lá? Olha, isso eram uns 20. 20 funcionários. Deus escolheu os santos para ser o vigia da obra. Você já viu uma igreja bonita que está fazendo a vida de paz ali? Você já viu lá? Já. É ele que está cuidando lá. Dentro da gente, a gente tinha para cuidar. O chefe que a mãe contrataram ele, vão contratar ele para cuidar. É a diferença daquele que serve a Deus. Amém? Obrigado, Senhor. No nome de Jesus. Amém? Essa é a diferença.